Se eu pudesse dar uma nota pro Akinator, eu dava nota dó! Gente, eu tô achando que o Akinator não conhece, gente. Mora no Rio de Janeiro. Sim. Sabe o que que é isso? Que a pele está achando que sou eu. Tem cabelo rosa, não. Eu acho que devem pesquisar muito a Emile Vick. Porque a primeira coisa que ele faz no cabelo rosa... Tem uma tia famosa! Eu sou a tia dela! Eu sou a tia dela! Mas vamos mudar. Seu personagem é pai? Sou pai. Você é pai de quem? Faz parte! Faço parte! Oi, gente! Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo que vocês estavam pedindo muito. Exatamente! Nós viemos aqui do Túnel do Tempo, diretamente de 2010, com ele, Akinator. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar de Akinator e ficar me pesquisando pra saber se ele ia me conhecer ou não. E agora tem essa possibilidade, né? Pois é. Eu ficava pesquisando a minha crush no Akinator. Por que a tua crush? Pra saber se ele conhecia. Quem era a tua crush? Ele sempre acertava. Vamos ver se hoje ele vai encontrar. E eu já tô animado, porque eu já tenho uma pessoa aqui em mente pro Akinator adivinhar. Já assim de cara? Já de cara. Então, bora começar. Vamos lá. Jogar. Vai, vamos lá. O seu personagem é uma menina? Calma aí. Tu não falou o que é teu personagem? A primeira pessoa que eu pensei pro Akinator adivinhar é a minha avó. A tua avó? Minha avó. Sua avó Norma? Sua avó dos fantasmas? Minha avó dos fantasmas, das bonecas. Vamos ver se o Akinator conhece ela. Porque se ele não conseguir, pra mim ele é um... Ele é fraco. Ele é fraco. Vamos lá, hein? Seu personagem é uma menina? Sim. Ele é uma menina. Menina, mulher. É uma menina, mulher. É um YouTube? Cara, ele já veio aqui de cara. É um microfone, tá? Eu falei pra vocês que o microfone ele capta as coisas. É um YouTuber? É assim, não. É assim. Provavelmente sim. É, então tá. Cor de rosa? Ele tá achando que é Emily Vick. Não é Emily Vick. Akinator, você tá achando que vai ser fácil. Achei que ele foi fraco. Vai à escola? Não mais. Não. Um dia talvez já tenha ido. É famoso por cantar? É. Não. Não é. Seu personagem é mãe? É mãe. É duas vezes mãe. E é avó. Tem duas filhas? Não. Ela só tem uma. É, mas tem dois filhos. Dois filhos? É, meu pai e minha tia. Então é filha. Não. Tem duas filhas. Filhas é duas meninas. E filhos é meninos. Não. Filhos pode ser... Seu personagem só tem filhos homens? Não. Não. Tem uma menina. É mãe de um YouTuber? Não. Ela é sua avó. É avó de YouTuber. Ficou famoso fazendo vídeos? Sim. Ela é famosa, tá gente? Ficou famosa. O pessoal parou ela pra tirar foto no ônibus. Tem cabelos loiros? Não. Um dia já teve. Tava era loira? Não, tô brincando. É outro. O seu personagem tem aparência de uma... Por que você tá rindo? Uma árvore, cara. Ou é? Às vezes é porque a pessoa é idosa. Aí fica com as nuvens. Com casca de árvore? Seu personagem joga para o Havaí? Não. É conhecido pelo seu corpo? Não. Eu tô achando que o Akinator não vai adivinhar. Tem uma filha? Tem. Casal de filhos, tem? Sim, meu Deus do céu. Trabalha com novelas, não. Mas já fez novelinha, hein? Verdade. Mora nos Estados Unidos? Não. Ainda não. Foi expulsa de... É. Já foi expulsa de casa? Não, né? É, não, não. Tem um apelido de animal? Não. Gente, o Akinator eu tô achando que ele tá fazendo muita pergunta, tá? Porque pra mim já era pra ele ter adivinhado. É verdade, vamos lá. Ficou famoso graças ao TikTok? Não. Foi graças ao YouTube. Tem filhos adotivos? Sim. Mas será que ele ia saber dessa informação? Eu vou botar que sim, porque tem. Adotou uma criança? Sim. É divorciado? Não. Herdou uma mansão? Ainda não. Gente. Bruna Constantino é ela. Igual o Akinator. É isso aí. Se eu pudesse dar uma nota pro Akinator eu dava nota dó. O Akinator não conseguiu adivinhar. Então agora quem vai falar é a Giovanna e eu espero que ela me surpreenda aqui, né? Porque eu achei ele bem fraco por enquanto. Eu quero saber se o Akinator conhece ele. Lucas Murito. O Lucas Murito ele tá famoso. O pessoal tá parando ele na rua pra tirar foto. Tá estourado. Vamos lá. E seu personagem usa roupas... E? Tudo bom, querida? O seu personagem usa roupas femininas? Não. Não. Ele não usa. Ficou famoso? Famosíssimo. Fazendo vídeos. Está ligado ao Minecraft? Não está ligado ao Minecraft. Tem cabelo de cor de rosa? Não é o Leozinho. Ele tá achando que é o Void. Pode ser também. Eu acho inclusive que eles são bem parecidos, sabia? É verdade. O Murito e o Void eles tem cabelo. Comenta aí se vocês acham que eles se parecem. Comenta. Seu personagem é famoso por causa de jogos? Não. Tem tatuagem? Tem. Menino Murito ele é tatuado. É pai? Não. Não é pai. É de Londrina? Não é um resenho de querido. Ele tá achando que é o menino lá... Pedro Afonso. João Caetano? João Caetano é de Londrina? Não sei. Faz show? Não faz. Não faz show. Ainda não. Quem sabe um dia? Quem sabe? Usa barba ou bigode? Sim. Barba ou bigode. O seu personagem é irritante? Depende do dia. Não, ele não é irritante não. Ele é legal. A gente chama Lucas Murito. É dona de um cinema? Não que a gente saiba, né? Não. Mora nos Estados Unidos? Não. Ele mora na Penha. O seu personagem trabalha sentado? Não. Não. Ele trabalha em pé, gravando vídeo. Correndo, ele nada. Ficou famosa graças no TikTok? Não. O seu personagem se liga dos portes? Não. Gente, eu tô achando que foi que nem tu não conhece, gente. Mora no Rio de Janeiro. Sim. Mora no Rio de Janeiro. Sabe o que que é isso? Que a pele escuta achando que sou eu. Tá achando que sou eu. Mas não. Bota não. Mas eu falei que o microfone escuta? Escuta. Casaco de camaleão? Não. Tem irmão famoso? Não tem. Trabalha com Felipe Neto? Não. Tá achando que é o Lucas Neto. Chico Moedas. É ele mesmo. Eu tentei. É o nosso Lucas Morito Chico Moedas. É isso. Bom, olha só. Eu acho que a gente tem que dar uma segunda chance pro Akinator, cara. Porque não é possível. Ah, Matheus. O Akinator não vai adivinhar quem é, gente. Vai passar vergonha. Porque a gente tá gravando esse vídeo só porque a gente acha que ele conhece a gente. Ele vai falar que não sabe quem é. É verdade. Vai responder aqui. Ah, Matheus não sei o que. Vai botar cabuchinho. A gente decidiu que a gente vai dar uma segunda chance pro Akinator. Porque, pô, realmente tá um pouco difícil. E ele tá aqui, ó. Faz vídeo de trollagem. Eu tô aqui acompanhando já. É youtuber. Namora uma youtuber. Não. 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 Não é o Ronaldinho, querido. É um amigo seu. Sim. Não, mas... Ué. Não. Não. Mas, amigo meu, como é que ele sabe que... Não tô com o Goku? Não. Como é que ele sabe que é meu amigo? O seu personagem grava vídeos com o pai, não? Não. Gosta de maçã? Acho que gosta. Não sei. Eu não sei, Akinator. Faz vídeos com o seu irmão? Não, não. Eu nunca Akinator. Akinator. Você prometeu. Ó, ó. É carioca. É carioca. É tiktok. Tiktok. Mais ou menos. Às vezes ele poste. Seu personagem é cameraman? Ele é. Às vezes ele é. Ele é. É um ajudante também? Ajuda. Tem cabelo longo? Não. Longo não. Carro esportivo? Não. Já fechou diversidade. Não fez. Não, não fechou. Meu Deus. Meu Deus. Ele conseguiu. Meu Deus, o Akinator. O Akinator conhece o Murito. O Akinator... Eu vou ligar pro Murito aqui agora. No meio do vídeo. Eu vou ligar pro Murito de vídeo agora. Meu Deus. O Akinator acertou o Murito, rapazinha. Eu vou ligar pro Murito agora. Gente, o Murito ele não atendeu. Provavelmente ele deve estar ocupado, né? Ele é um cara bem ocupado. Eu vou tirar uma foto disso, gente. Eu não tô acreditando. Tira uma foto e manda pra ele. Porque foi incrível. O Akinator não acertou. E agora eu acho que chegou a hora da gente dificultar, né? Chegou. Chegou a hora da gente dificultar. Ou facilitar, né? Porque tá aqui, ó. Murito, Matheus e Gil. O Akinator não só conhece o Murito, como conhece o nosso canal. Então se ele conhece o nosso canal, ele pode acertar a gente. Ele pode. Eu vou botar aqui sim. Sim, é o Lucas Muri... E ele debocha? Ele debocha. Você vê que ele debocha? Vamos lá. Ele vem certo mais uma vez. Só faltou botar a foto do Murito. Achei... Vou dar uma nota 8 pro Akinator. É, nota 8. Vamos lá. Agora sou eu ou você? Vamos fazer você agora. Eu? Então vamos lá. Seu personagem é uma garota? Sim, sou uma garota. Já namorou? Sim. Namora aqui, ó. Youtuber. Só tem filhos homens? Não. Eu não tenho filho? Como que eu vou ter só filho homem? É patrocinado pela Nike? Ainda não, galera. Gostaria Nike se estiver assistindo. Tem cabelo rosa, não? Ele sempre acha que é Emily Vick. Eu acho que devem pesquisar muito a Emily Vick. Porque a primeira coisa que ele fala assim, cabelo rosa... Se tu apertar assim, aí aparece Emily Vick. Na hora. Vai à escola. Não vou mais pra escola, mas já fui bastante. O seu personagem é uma cantora? Dá uma pala aí pra gente. Jamais. Vocês nunca vão me ouvir cantando num vídeo. Nunca. Eu vou gravar e vou postar no membro de secreto. O seu personagem é mãe? Ainda não. Ainda não. Tem essa opção de ainda não. Ainda não, é. Seu personagem tem uma irmã famosa? A minha irmã é famosa só no Instagram, né? Na internet e fora do Instagram, não. É famosa por causa de jogos? Não. Fez parte da Copa do Mundo de 2018? Não fiz, gente. Tem quatro... Tem quatro braços? Não, gente. Gente? Eu não tenho. Eu tenho só dois. Seu personagem tem cabelos loiros? Já teve? Já tive, porém não tenho mais. É conhecido por dançar? Não. Também não, gente. Famíliação. Namora o YouTube. Já perguntou isso aqui. Tá ficando repetitivo. Vê aqui. Ele tá aqui, ó. Se esforçando pra pensar. Já é. Tá ficando repetitivo aqui, né? Seu personagem faz parte de Haikyuu? Não. Seu personagem canta músicas religiosas? No YouTube, não. Só no off. Só no off, né? Seu personagem é da sua escola? Não. Mora no Rio... Ó, ó. Seu personagem é um YouTube, sim. No YouTube. Faz, faz. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Por que que não sinto? Gente, cara, que... É... Ai, tem cabelo cachento. Será que tô achando que é a Lara? Ah, pode estar achando que é a Lara. Meu Deus, vamos lá. Não. Ah! Ah, tem a dor. Sou eu. Sou eu. Gente, olha, nem pra botar uma foto nova. Olha o tamanho do meu cabelo agora e o tamanho dessa foto. Verdade. Essa roupa, inclusive, tu nem tem mais. Eu tenho. Tá guardada, eu só não uso. É, eu nunca mais vi você usando. Então, pra mim, eu achei que você nem tinha mais. Gente, olha que... Essa foto deve ser de quê? De 2020. Eu falei que a gente ia vir aqui no túnel do tempo, né? Direto. Mas ele me conhece. Conhece. Eu acho. Porque, assim, se ele te conhece, provavelmente ele me conhece. Então, acho que a gente tem que tentar acertar a Lara. A Lara. A Lara. Então, bora lá. Vou dar aqui um sim. Acertou. Estamos aqui, agora, na nossa próxima rodada. E, agora, a gente vai tentar acertar a Lara. E eu acho que ele vai acertar, porque quando... Sempre que a gente fala o nome da pessoa ali, ele escuta no microfone. Ele escuta... Lara, Lara, Lara. Lara Moraes. Lara do canal Matos Vigil. Lara, 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 Lara. Vamos lá, agora. Vamos lá. Personagem é uma mulher? Sim, é uma menininha. É uma menininha. É youtuber? Sim. Ela é youtuber. É mãe? Não, ela é filha. Cabelos cor-de-rosa? Não. Akinator, pelo amor de Deus. Tudo que ele quer. Tô falando sério. Se esse cara perguntar de novo se tem cabelo rosa, eu vou cancelar esse vídeo. Eu não vou mais gravar. O que ele mais quer é que seja Emily Vick. É um adulto? Não. Não é adulto. Tem irmã? Não. Não tem irmã. Tem um canal de jogos? Não. Não tem, não. Tem tatuagem? Não. Tem irmão? Não. Sapatos vermelhos? Deve ter. Abidômen definido? Não, porque ele é uma criança. Faz vídeos com a mãe? Não. Te conhece? Sim, me conhece. Não, cara. Não bota isso porque... É da sua família? Volta. Não, não. Porque o Akineto não sabe quem que tá jogando, cara. Ah, então não. Vou botar que não me conhece. Vai à escola? Sim. Sim. Tem cabelo azul? Não. É o Matheus Criuate, tá achando. Personagem brasileiro? Sim. Brasileiríssimos. Tem mais de 15 anos? Não. Não tem. Seu personagem se divorciou? Não, gente. É uma criança. Pelo amor de Deus, pergunta se é criança. Lançou uma música de sucesso? Não. É um adolescente? Não. Personagem é um desenho? Não. Não. Ela adora desenho, mas não é um desenho. Ganhou concurso de dança? Não, porque a mãe dela nunca escreveu. Porque se botasse aquela garrafia... É verdade. Ela já zerou todas as danças do Tik Tok. Todas as danças do Tik Tok sem palavrão. A minha Moreno! Não, assim, pelo menos o Akineto era de mim como uma criança. É, mas ele só errou o canal, né? Ele achou que era daquela menina Beatriz Moreno. É, errou. Errou, mas vamos dar a segunda chance pra ele. Não, vamos lá então. Eu sinto que ele precisa de uma segunda chance, tá ligado? É, pro Murito ele precisou, né? É. Você considera um deus? Não, gente. Que isso? Conhece você? Vou ter que botar aqui, não. É. Akinator não sabe que eu sou a G. Não. Cabelo cacheado. Gente, a cabela é de todo dia. Usa o chapéu, não. Tem medo de olho que isso. Olha, olha que eu tô achando que tá chegando, tá? Moro em Belo Horizonte? Não. Londrina? Não. Sabe ler? Não. Ela não sabe. Tá, então não. Joga Free Fire? Ainda não. Não. Ainda não chegou nessa fase. É um bebê? Não. Tem um mais velho? Não. Tem um cachorro? Não. Morde pessoas só de vez em quando. Tadinho, cara. Ficou famosa graça tiktok? Não! É famoso. É famosíssima. Ela é famosa. É um roador? Gente, ele tá pensando... Mora no Rio! É agora. É agora. Faz parte que ela não vai decidir. Ó. Faz parte de uma máfia. Máfia MG. Não, cara. Pelo amor de tu. De tu. Tá enlouquecendo, cara. É o horário. Não. Tem uma tia famosa. Eu sou tia dela. Eu sou tia dela. Sim. Mas eu posso não ser famosa pras pessoas. É filho único assim. É... Valentina Sobreio. Gente! Mas assim, o Akinator, ele foi numa... Ele foi certo. A linha de raciocínio. É. Mas assim, a Valentina Sobreio... A Valentina não tem cabelo cacheado. Isso que eu falo. Não tem cabelo cacheado. Cabelo dela lisinho, pô. Gente, a Valentina. A gente encontrou ela pessoalmente uma vez. Um beijo comigo. E ela... Valentina, você é linda. Gente, ela é tão perfeita. Ela é tão pequenininha. Ela parece uma boneca. Sim, beijo para todos da família sobrinho. Da família sobrinho. Mas não é... Vamos dar uma terceira chance pra ele? Não, não. Eu acho que o Akinator conhece a Lara. Eu não permiti uma terceira chance pro Akinator. Uma vez ele tá aqui meio triste. Mas agora ele vai ficar feliz porque eu vou tentar adivinhar ele e meu namorazinho. Dá um sorriso pro Akinator. Vamos lá. É uma menina? Sim. Não. Seu personagem nasceu no Brasil? Sim. Seu personagem ficou famoso... Fiquei. Ficou famoso. Por causa dos jogos, não. Também. Faço jogos. Cabelos cor-de-rosa? Não. Lançou um livro? Vários livros. Você tá me atrapalhando? Tem tatuagem? Uma tatuagem ele tem. É de Londrina? Não. Ainda não, mas vou me mudar. Seu personagem é pai? Sou pai. Você é pai de quem? Você tá atrapalhando. Você fica falando isso? Cara, escuta. Aí dá a Lucas Neto. É por isso que ele não acerta. Tu fica falando isso, cara. Ele tá ali pensativo. Tu vê que ele... Não é pai. É cantor? Não. Eu sou um pouco cantor, mas tudo bem. Usa barba ou bigode? Barba e bigode. Barba e bigode, inclusive. É verdade. Trabalha sentado? Depende. Depende. Hoje a gente tá trabalhando sentado. É, hoje o trabalho tá sendo sentado. Tem irmão famoso? Não. Eu tenho irmão famoso. Quem que é teu irmão famoso? Kardashian. Ah, garoto. Tu não tem nem irmão aqui. Tu é comediante? Não. Um pouco. Tá falando assim. O Akinator, ele tá... Ele me conhece um pouco, né? Ele vai perguntando assim, mais ou menos. Ó, Belo Horizonte, já fui. Ele não te conhece. Mora no Rio de Janeiro, sim. Moro. É, agora vem, hein. Ó. Tá relacionando a explosões? Gente! É, pergunta se é da máfia. Pergunta se tá envolvido com explosão. Gente, não tá legal isso não, Akinator. O que é isso? Tem poderes das trevas? Não. Relógio verde. Ele tá achando que é o Ben 10. Trabalha em uma indústria de energia? Não. Vamos lá. Fele escura. Faço parte! Faço parte! Akinator! Akinator! O Akinator me conhece. Ele te conhece. Mateus e... E eles pegaram uma foto boa tua. É, mas é antiga também essa, tá? Nossa, eu tô indignada. Akinator. Muda a minha foto. Eu acho que o Akinator, ele podia pegar assim, ó. A fotinha do Instagram, né? Tipo, a perfil. Não, não, mas olha só. E aqui? Essa foto, pô. Qual? Essa aqui que é mais nova? É, pô. Ali, o Akinator tá querendo atualizar a minha foto. Vota, vota ali. Por que que não tinha pra votar na minha? É, porque você não é tão importante quanto eu, ué. Vamos pro próximo. O Akinator conseguiu adivinhar eu e o Matheus. E agora eu quero saber se ele consegue adivinhar o canal Matheus e Gia. Será? Porque aparece ali a... Faz parte do canal Matheus e Gia, então acho que ele já conhece a gente. Porque o canal é uma coisa, né? Não é uma pessoa. É uma coisa. Não, mas e se botar... É... Ai, sei lá. Vamos ver. É uma menina? Não. Não. É brasileiro? Sim, é um canal brasileiro. Não é famoso por causa de jogos. Esse aqui vai ser papum, hein? É youtuber, sim. É. Vamos lá. Cabelo escuro de rosa, não é M2. Akinator! Já lançou um livro? Não! Tem tatuagens? Não, o canal não tem tatuagens. É verdade, não. Sabe dirigir? Não, não. É um canal. Tem um famoso? Não. É um canal, Akinator! Vai à escola? Não. Homem adulto? Eu acho que tinha que botar sim. Mas vai dar um de nós dois, eu acho. É um bebê? Não. É um animal? É uma criança? Não. Tá, meu irmão? Tá rachando a cuca aqui, ó. Ai, eu botei. Ai, volta, volta. É bastante conhecido. Sim. O canal é bastante conhecido. Faz parte do universo na net, não? Vem na internet, sim? Vem na música, não? Jerry Kaplan. Cientista da computação. Isso aí, Giovanna. Muito bom. E com essa, eu me retiro. E tá ali. Eu e você, ó. Você de verde aqui, eu de azul ali atrás. O famoso MSN. Provavelmente quem tá assistindo não conhece. Não conhece. Mas tudo bem. Você vai tentar de novo? Você tem certeza? Eu tô aqui tentando. Faz memes, não. Tem canal no YouTube, sim? Tem canal. O seu personagem tem mais de um milhão de inscritos no YouTube? Não. Poderia ter, mas... Se você se inscrever agora, a gente vai ter. A gente vai poder responder essa pergunta. Então, se inscreve no canal. E aí, se você se inscrever, o Akineto vai adivinhar. É verdade. Botei back agora. Trabalha na televisão? Não. Poderia trabalhar, mas não trabalha. Pode se mover? Sim. O canal pode se mover? Seu personagem deve falar sim. Está ligado ao Minecraft? Não. Agora eu vou responder do meu jeito. Está ligado ao terror? Não. Pô, você responde e nunca a coisa que a gente sabe sobre tudo? Não. A gente sabe sobre tudo. Usa roupa? Sim. A tua única com a mãe? Não. Estou ficando com raiva de a do Akineto. Possui um furão de estimação? É careca? Não. Mas o Matheus está quase. Tem cabelo plantado? Não. É isso, meu amor. Ora, Cartoon. É isso. Esse aí é a sua resposta. Tô indignada. Você não dá tempo pro Akineto pensar. Você não fala nada. Só forra, responde. Só quer saber de responder sim e não. Tô indignada. E o Akineto não gosta disso. O Akineto gosta de conversa com ele. O Akineto gosta de informações além do que ele pode imaginar. Então, tá aí. Mas pelo menos ele conseguiu acertar o Murito, acertar eu e acertar o Matheus. Foram três acertos. E muitas tentativas de responder a Emily Vick. É verdade. Acho que se a gente tivesse tentado fazer um speedrun de conseguir a Emily Vick, a gente ia conseguir em três perguntas a Emily Vick. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de deixar like e se inscrever no canal pra ficar sabendo. E comenta aí qual outra pessoa você quer que a gente tente adivinhar aqui no Akineto. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.